Então, meus amigos, olha só, aqui está esse material, barbante, alicate e um arame, e aqui está um isopor, como é que chama isso aqui mesmo? É um isopor mesmo, com as chinelas, os chinelos de um dos acusados, de ter exatamente lesionado a bala o senhor Almir, um cidadão de bem, da localidade de flores, pertencente ao município de Cariré, zona rural. O celular aqui já ficou... É muito usado aí, descarrega rápido. É, mas eu acho que aqui já deu para... Vamos não deixar a delegacia assim, viu? Uhum. Senhor Almir, o senhor permite só mostrar os dois do ferimento? Prefere não, né? Não, não. A gente tem que mostrar o senhor, já nem pensei assim, pensei só a parte que estava lesionado, mas eu entendo, viu? E é isso aí. Agradecer a Deus... Por não ter sido, né? Obrigado. 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 Obrigado.